É baiana, é baiana, baianinha É baiana, é baiana Você partiu, soltando se deixou Eu sorri Nosso amor foi uma chama E o sopro do passado desfaz Agora sim, mas Só acabado e nada mais Você partiu de madrugada E não me disse nada Isso não se faz Me deixou Cheio de saudade e paixão Não me conformam com a sua ingratidão Você partiu, soltando se deixou Eu chorei Nosso amor foi uma chama E o sopro do passado desfaz Agora sim, mas Do acabado e nada mais Recordar é viver Eu ontem sonhei com você Recordar é viver Eu ontem sonhei com você Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei E você foi embora, logo depois do dor Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Vem chegando a madrugada, uh, o sereno vem caindo Vem chegando a madrugada, uh, o sereno vem caindo Cai, cai, sereno devagar, meu amor está dormindo Cai, cai, sereno devagar, meu amor está dormindo Deixa dormir em paz, que uma noite não há nada Não há conto, meu amor, sereno da madrugada Deixa dormir em paz, que uma noite não há nada Não há conto, meu amor, sereno da madrugada Vem chegando a madrugada, uh, o sereno vem caindo Vem chegando a madrugada, uh, o sereno vem caindo